Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Infelizmente, mais um caso costumeiro de tolerância contra católicos aconteceu, só que dessa vez em Osasco. Um grupo entrou em uma igreja e destruiu diversas imagens, algumas antiguíssimas, de uma igreja católica. No caso, foram dois homens e duas mulheres. Entraram na paróquia Nossa Senhora dos Remédios e destruíram sete imagens. Seriam sete imagens que eles destruíram. Vasos de flores também, banheiros e etc. Um dos padres até conseguiu questionar um dos suspeitos. E o homem teria respondido que praticou a ação em nome de Jesus. Pasmo. Este é o nível de tolerância contra católicos que está ocorrendo. muito vindo de seitistas que seguem Lutero, que acham que quebrando imagens estão fazendo algum bem, que estão seguindo lá o pastorzinho das suas seitas. E é isso que ocorre. Agora veja se o modus operante dessa corja não é igual a dos comunistas, quando eles invadiram a China e etc. Até mesmo esses que estão quebrando igrejas no Chile, nos Estados Unidos e tudo mais. De acordo com uma postagem no Facebook da paróquia, a igreja foi invadida pelas nove e meia da noite, um horário que ainda tem pessoas rezando e tudo mais. E entre elas, entre as imagens destruídas, tinha a da Nossa Senhora dos Remédios, Nosso Senhor dos Passos, Santa Cecília, o Sagrado Coração de Jesus e Santo Ubaldo. Nem mesmo com a representação de Nosso Senhor Jesus Cristo, essa gente que quis seguir Cristo, tem respeito. Um absurdo tremendo, um absurdo total. Essas pessoas não têm Jesus no corpo, não têm Jesus no coração, e sim o mal, e sim o demônio. Nós podemos ver como é o modus operante dessa turma, dessa corja, desses vândalos morrendo, que a maioria é herége mesmo, herége mandado por pau mandado de pastor, pau mandado desses cientistas nojentos. Nunca abriram uma Bíblia para realmente a ler? Nunca abriram catecismo? Nunca estudaram história? Mas acham que estão fazendo o que Deus está pedindo, que é o certo. Claro, tem a mente lavada por esses cientistas, tem a mente lavada, até mesmo tem alguns que chegam a dar tudo o que tem para manter a tal seita. Eles acham que isso é viver, que isso é vida, que Jesus quer isso, pasma. E, infelizmente, é o que reina no Brasil. E o que pouco se dá atenção, até mesmo de missouras católicas, são esses casos de perseguição. Até quando algumas emissoras católicas vão ficar caladas, assistindo outras emissoras que nem católicas são, noticiar isso, e não fazer aquela pressão para que se prenda essas pessoas e se tenha leis rígidas, de fato, se aplique a lei sobre quem faz esse tipo de coisa. Se uma pessoa é capaz de destruir estátua até de Jesus, imagine o que ela seria capaz de fazer com o católico. De alguém, está ajoelhado, rezando, está fazendo suas preces, destruindo imagens, profanando o santíssimo, etc., só tem mesmo a danificar a própria alma desses sujeitos. E, aliás, o Museu de Arte Sacra do Brasil se pôs a restaurar as imagens que foram danificadas. Do que adiantou quebrar imagens e etc.? Nada. Esse povo só vai tomar um processo nas costas e, quem diria, mas, infelizmente, não vai ficar preso. Essas pessoas precisam de muita oração porque são guiadas realmente pelo demônio. Que Deus abençoe a todos. Se inscreva no canal e ative o sininho para poder se ligar mais nas notícias e também receber homilias neste canal. Maria sempre. Amém.